Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na bancada hoje vamos dar uma olhada neste Marshall Valve State VS100R Combo. Combo com falante de 12, 2 canais, na verdade tem, segundo canal tem 2 modos, tem reverb, tem loop, tem tudo. Um falante de 12 Goldback, e o problema dele é que ele liga, mas não sai som. É o problema mais comum dos amplificadores, você vê a venda, né? Liga, mas não sai som. Mas este aqui talvez seja um problema que eu vou descobrir porque eu não sei ainda. Não vou ficar chutando aqui, né? Talvez é problema de tal coisa. Então, como eu fiz curso de técnica eletrônica e não curso de Nostradamus, então não dá pra ficar chutando defeito. Abrir, colocar ele na bancada e vamos ver o que se passa. Então, esse é o VS100 por dentro. Dá pra ver que ele até que está bem íntegro, tem só uma... Aham... Temos alguns suspeitos aqui, já. Isso aqui é um dissipador de calor que foi colocado. Provavelmente são dois reguladores de tensão aqui, de 12 volts, e já dá pra ver que eles estão balangando. Se, por ventura, o amp estivesse sem baixa tensão, muita coisa não funciona mesmo. Deixa eu colocar um suporte aqui pra melhorar o nosso ângulo. E vamos ver se é isso. Esse amp tem os dois canais que passam pela válvula, ao contrário da série 1, né? Que são os válvulos T80, 80, 40, 80, 80, que só o segundo canal passa e o canal mínimo não é direto. Esse aqui eu preciso de válvula. Vamos ligar ele e ver se eu tenho alguma mudança no comportamento à medida que eu mexo esses reguladores. Olha, tem uns pipocos já estalo. Mas já dá pra sacar que eles estão em... tem coisa errada aqui. Não tem o som. Mas eles até que estão. Esse aqui tá com os mar mesmo, esse não tá legal. Mas tem um chiadinho chegando no fundo do amp, então isso quer dizer que... Em tese tá amplificando, vamos ver se o loop funciona. Não. São estalos e pipocos e tudo mais. Vamos ver se é problema de varva. Válvula com o logo da Marshall. Vocês viram que tudo estala nesse equipamento? Cap da fonte aqui também. Esse cara vai precisar de um carinha. Deixa eu pegar uma outra 12SG7. só pra ver se existe uma mudança no comportamento. Mas que é certo que eu vou ter que levantar essa placa aqui e sair corrigindo alguma coisa. Isso eu não tenho a menor dúvida. Tem mais um grounding aqui nesse jack, que é do foot switch. Por que será, hein? Umas coisas diferentes aqui. Bom. E-pop que vai e-pop que vem. Sem mais delongas. Vou desmontar. Tirar os knobs aqui do painel frontal. E levantar essa placa do pé pra gente ver o que pode estar acontecendo com esse app. Vou tentar levantar essa plaquinha então. Acabei de soltar os knobs e as porcas. Então tem umas presilhas que seguram aqui no lugar. Deixa eu editar a outra. São duas. Aqui a outra. Vamos, querida. Ela tá levantada já, né? Que coisa, não? Aqui foi. Pior que eu não tenho muita pele nessa placa aqui, por que... Ah, tem outra na meia. Tem esses dissipadores que eu não tô de confiança. Eles parecem ser de ferro, cara, e não de alumínio. Isso aí é um pouco usual. Usar dissipadores de ferro. O alumínio tem uma troca de temperatura mais rápida. Vamos, jovem. É fácil porque é dividido em duas placas, mas é difícil porque tem as presilhas aqui que não colaboram. Tem que soltar por baixo aqui. Deixa eu ver. Uma. Duas. Duas. Foi. Quase foi. Quer dizer, eu falei foi, foi precipitado. Vamos ver se ela não levanta. Esses caras são bem lindrosos pra arrancar daqui que vocês não querem nem saber. Agora o próprio dissipador me atrapalha. Tem que voltar aqui. Tem que voltar aqui. Aí, caspa, tá. Foram. E vou voltar a presilha aqui no lugar. Tira essa aqui também. Bom, aí ficam todas presas aqui. Então, ó, aparentemente, o meu primeiro problema a resolver é nessa região aqui. No mais, parece que ele tá bem íntegro aqui embaixo, viu? Nada mais me grita os olhos. Que poderia estar errado. Deixa eu tirar os reguladores daqui com essa borracha. Isolante, que eu não sei o que é. Deixa eu marcar quem é quem. Eu não consigo ler 7812. E 7912. Então, esse daqui é 7812. E o de cá é o 7912. E depois eu pago isso aqui com álcool isopropílico. É, de fato, a trilha aqui embaixo tá partida. Os dois tão balançando bem. Aquela velha saga dos WolfState, né? Muitas vezes temperatura. O amp não aguenta. Mas eu tô com uma ideia aqui em mente. E algo que talvez possa funcionar. Negócio parecido que dá pra fazer no... Nos Blackstar. Colocar esses reguladores aqui presos... No chassis do amp. Daí já dissipa por lá. A temperatura. E eu venho por aqui. Nessa placa eu chego com fio. Evito do próprio componente ficar... Desequilibrando, fazendo peso no amp. Aí tem a borracha aqui. Eu vou tirar... Aqui, ó, como é que tá. Desse lugar aqui. E volto em breve pra mostrar isso aqui limpo. E praticamente pronto pra fazer o próximo passo. Então, olha que bonitinho. Coloquei com fios. Os dois reguladores. Daí eu fixo eles no chassis. E eles não ficam balançando e nem danificando mais as trilhas aqui na placa do amplificador. Menos riscos de mal contato. Eu só preciso fazer dois furinhos aqui nesse chassis. Só pra fixá-los. Colocar uma mica isolante. E enquanto isso, eu tô dando uma conferida aqui nos pontos de solda. Aqui nos potenciômetros aqui onde tem sinal, aparentemente não tem ninguém trincado. Tô vendo mais trincas aqui só nas aletas que seguram eles no lugar. Que servem de reforço mecânico, mas... Não sei se... Acho que não vai influenciar muito. Só tô refazendo pra... Ficar bem firme, né? Aqui, aqui... Os de reforço mecânico... É... Eles foram. Então a ideia agora... É remontar... E eu vou ver um lugarzinho... Bem bacana pra colocá-los. Mas eu acho que antes eu vou fazer um teste. Cadê os dois reguladores? Tão aqui e o outro tá aqui. Mas se eu consigo... Voltar essa placa no lugar. Voltar com os espaçadores. Então é só colocar esse flat cable aqui. Este aqui. E tem um de menos vias que tá aqui. Este. Foi. A válvula. E aqui está. Os reguladores num primeiro momento. Para eu poder testar aqui, ó. Ver se é esse o problema. Ver se eu tenho alimentação... De mais 12 e menos 12. Vou deixar isso flutuando. O que acontece? Esses amplificadores da Marshall. Os valve state. Até os fender prince. Então esses... Frontman. Essas linhas transitorizadas. Eles têm alimentação para os transistors. Que geralmente é na faixa de 40 a 50 volts. Positiva e negativa. A fonte simétrica. Mais 40 menos 40. E por sua vez. Precisa de uma fonte de mais 15 e menos 15. Para alimentar os CIs aqui do preamp. E daí o que eles fazem? Eles pegam esses mais 40 e menos 40. Passam por esses resistores de alta potência. Que derrubam um pouco a tensão. E daí eles passam pelos reguladores. Para regular. Para você ter aí o mais 15 e menos 15. Que no caso desse sempre é mais 12 e menos 12. Então por isso que tem esses resistores. Por isso que tem coisa que esquenta. Em alguns modelos, né. Que eu já mostrei aqui em outros vídeos. Acho que o do fender frontman. Então. Vamos ver. Se vai funcionar legalzinho. Estou com o falante ligado. Vamos colocar a lâmpada em série. Por via das dúvidas. E aqui está. O amp ligou. Não deu curto. Estou ouvindo uns estalinhos. Ó. Pus a mão aqui. Tem o sinal. Ah lá. Os leds estão acesos. Esse pot daqui aqui do agudo está zoado. Ou se foi esse aí. Ou se é alguma outra coisa. Pera aí. Os reguladores estão meio quentes. Muito bom. Então matamos a charada aqui. Reguladores. Devidamente. Corretamente instalados. Eu estou agora. Com o problema aqui nesse potenciamento de agudo. Eu até entendo ele cortar o som. Porque o agudo é uma das primeiras etapas do tunistaque. Então ele cortar o sinal faz sentido. Então a gente tira de novo. Deixa eu soltar aqui. Já posso planejar a furação. Quem é o potenciamento de agudo aqui. É o último? É o último. É este carinha aqui. Ah. Com a lupa. Dá para ver para que está falhando. Com a lupa dá para ver que está trincado aqui. Na dúvida. Eu vou voltar refazendo todos. Esses pontos de solda. Que é basicamente. Isso aqui. Aqui. Eu vou fazer para todos os potenciômetros. E volto depois. Mostrar a hora que for fixar os reguladores no chassi do equipamento. Todo mundo soldado. Acredito que não tenhamos mais ninguém aqui. Com solda trincada. De componente crítico. Pelo menos aqui. Na hora que eu passei a lupa estava tudo em ordem. E vamos para o planejamento. Final aqui. Deixa eu centrar a luz aqui. Está meio escurecida de repente. Vou fixar um pouquinho este chassi. O chassi não. Essa placa. No chassi. Pronto. Muito bom. Vou ligar algumas coisas. Fila o reverb quase chega aqui. Vamos ficar mais perto. Vermelho aqui. Preto aqui. Para ligar o reverb. Reverb. Válvula. Bom. Meus reguladores que aqui estão. Serão montados. Faz um folhinho bem aqui. Vou colocar um aqui. E o outro. Aqui. Vai dar bom. Pega a caneta. Vamos colocar um aqui. E o outro. Aí eu fico com superfície. Para ele dissipar a temperatura. Fica tudo certo. Ele só não pode encostar no chassi. Está desligado ali. Entenderam? Então volta você para cá. Volta você para cá. Vou fazer os furos. E volta em breve. Já com o chassi furado. Para mostrar a montagem. Então dá para ver mais ou menos aí. Que eu tenho agora um furo aqui. E um furinho aqui. Está vendo ali? Vamos passando aqui embaixo. Enfim. Essa é a lógica. Aí eu posso pegar aqui. Um pouco de pasta térmica. Não preciso. Socar a pasta térmica aqui. Só para. Basicamente para. Fazer. O isolante de mica. Parar no lugar. Dá aqui ruim de acesso. Foi. Aí eu vou pegar a primeira. Mica. Esse negocinho aqui. Vai ser um plastiquinho. Que vem entre os transistores e os chassis. Eles ajudam. São isolantes. E aguentam a temperatura. Então está aqui. O outro. Olha aí. Eu acho que originalmente. Esse app não. Tem dissipador. Nesses reguladores. Mas não é uma má ideia. Eles esquentam bem. E como esse aqui já estava. Já estava meio detonado. A parte de baixo mesmo. Da placa. Então a gente já. Faz tudo junto. Aí. Não precisa socar a coisa. Lambuzar demais. Aí eu posso vir aqui. Colocar. Primeiro o palafuso. Aí eu vou precisar daquele. Daquele isolantezinho. Que vai no parafuso. Esqueci dele. Pera aí. E foi hein. Montei agora. Debaixo. Acredito que esteja tudo certo. Ai ai. Vamos ver. Se todo mundo sobreviveu. Se todo mundo sobreviveu. Ainda. Não. Está tudo meio solto aqui ainda. Vou pegar esses LEDs mais por fora. Muito bonito. Vamos ver se está funcionando. Aqui é o meu jack da guitarra. Aqui é o meu jack da guitarra. Tem até reverb. E acabou aquele barulho. Era o potenciômetro que estava com mau contato ali. E o amp parece estar a funcionar. Mas tem reverb. Tem. Esse barulho de helicóptero é a minha GoPro. Conviro o overdrive 2. Ai que bonitinho. Funcionou. Vamos ver o loop de efeitos. Também funciona. Se o return está funcionando. Ótimo. O send também está. Muito bonito. O helicóptero. Vamos voltar para o clean. Para que ele corta. No mais o amp não está barulhento. O amp está de boa. Não tem mau contato nos capacitores. Nem nada. Aqui tem um outro ground. Mas eu até entendo a razão deles estarem aqui. Os jacks estão chaveando. E acho que é basicamente isso. Olha os reguladores aqui embaixo. Boa. Nada como dissipar o calor no chassis. Nem incomoda mais colocar a mão neles. Então vou encerrando este amp por aqui. Vou remontar. Ele estava faltando o knob. Tinha um que estava sem a parte dourada. E um que estava faltando. Eu vou colocar o que estiver faltando. Deixar ele bacaninha. Montar e fazer um vídeo final depois. Com um pedalzinho ou alguma coisa. Para a gente ver como é que ficou. Está certo? E se você gostou. O que você faz quando gosta? Quando gosta faz o que? Deixa o joinha. Preferencialmente também se inscreva no canal. Compartilhe com os seus amigos. No campo de comentários. É só para você dizer que achou bonito. Que achou lindo. Porque eu não consigo consertar. Dar palpite. Sugestão. E chutar de efeito de amplificador nos comentários. Qualquer coisa. Mande para cá. Me procure nas redes sociais. A gente combina. E você manda para eu ver aqui na bancada. No mais. Tem a série de vídeos. Esforcim respondendo. Eu tiro várias dúvidas. Que o pessoal já deixou em vídeos anteriores. Então consulta lá. Que pode ser que a sua pergunta. Já tenha sido respondida em algum outro momento. Tá bom? Um forte abraço. E até a próxima. Um pequeno adendo. Antes de ir para a parte final. Eu montei os nobs. Estava fazendo os testes. Desliguei o amp. Na hora que eu fui montar no chassi. No gabinete. Liguei de novo. E eu percebi que eu ligava o power. Ainda de ele fazer o barulho normal. Que ele faz um tech de leve. Ele estava fazendo um barulho estranho. Quer ver? Esse aqui. Ele está vendo que ele fica resbungando. Na hora que eu... Se eu desligar ele. Eu espero esfriar um pouquinho. Enquanto isso. Eu mostro que eu também troquei o conector aqui. Que vai nesse fio de ground. Ele estava soldado. Agora vai com o conector. Que daí. Se precisar soltar essa placa. Fica mais fácil. Vamos ver se ele vai apresentar o barulho aqui. Até que não. Mas eu percebi que tem a ver com a válvula. Na hora que ela está fria. Que ela vai esquentar. Ela faz aquele... Aquele barulho. Quer ver? Ela tem que estar bem fria. Para isso acontecer. Em contrapartida. Se eu pegar uma outra válvula minha aqui. E colocar. Eu não tenho barulho algum. Ela está fria essa válvula. Acabei de colocar aqui. Então. Visando o amplificador. Ficar mais silencioso. Eu vou mandar. Ele com outra válvula de pé. Uma outra 12AX7. Não sei se eu consigo fazer essa aqui esfriar. Quase deixando ela na saída do meu ar condicionado aqui. Para gelar bem. Eu vou até desligar o power. Vocês viram quando eu liguei com aquela lá. Nada aconteceu. Essa é a original do Amp. Tem até o logo da Marshall. Meio apagado aqui. Coloquei a válvula. Mãos livres. Power. É esse barulho que faz. Então. Demorei um pouquinho para achar quem era o problema. Mas. É a de Itacuja. Vou mandar. Com uma outra. Liguei. Zero estalos. Zero ruídos. developers. Não. Vamos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.